Olá, ProPlayers de Minecraft, isso é o parabéns, já começou o vídeo bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League aqui do canal galera E hoje como eu tinha prometido para vocês, eu sei que eu estou atrasado de lançar esse vídeo praticamente uma semana Mas vocês já vão entender o porquê, e para fazer isso, eu trouxe meu amigo Matheus aqui de novo, manda um oi aí pessoal Fala galera, beleza, agora meu áudio está direitinho, eu espero, porque eu e o Raul a gente testou várias vezes E agora eu estou aqui para a gente gravar, posso falar Raul? E galera, é o seguinte, olha, semana passada não deu para trazer isso, porque como nos vídeos que o Matheus participou Vocês sabem que o áudio dele estava muito baixo, aí a gente tentou configurar semana passada, tentou gravar a partida E o áudio dele ficou baixo de novo, mas agora a gente resolveu esse problema Mas eu acho que deu certo agora, eu acho que quando eu ver lá na gravação, acho que o áudio vai estar bom mesmo Bom, e para isso a gente queria agradecer um amigo meu que se chama Francisco aqui no Rocket League Ele ajudou a gente, então muito obrigado se você estiver assistindo esse vídeo E hoje a gente vai fazer um X1, né, de Fluminense e Flamengo, né Matheus? Isso, isso, e para representar quem ganhou, né, que foi o Flamengo, eu vou ganhar do Raul para vocês verem Beleza, eu vou estar aqui representando uma motoca que está passando aqui na minha rua Já foi embora, obrigado, vai com Deus Eu vou estar representando o Fluminense Como vocês podem ver, o meu carro já está no NARP do Fluminense O Matheus fez o carro dele do estilo Flamengo, que é um vermelho e preto Bom, enfim, podem colocar nos comentários para quem você está torcendo E ó, não se esqueça, se você gosta de Rocket League, deixa seu like e se inscreve no canal, né Matheus? Aham, ô gente, outra coisa Cara, curte o vídeo e compartilha, velho, com seus amigos Que vai ajudar muito o Raul, cara Ele também vai ficar muito feliz Na verdade, Raul Isso, e mano, eu quero falar uma coisa Se por acaso você joga Rocket League no PS4 Você pode me mandar o... é Nick que fala, né? Eu acho que é Você pode me mandar o Nick do seu nome, do PS4 Nos comentários que eu posso te adicionar Aí você pode gravar e jogar uma partida de Rocket League comigo E até mesmo com o Matheus, né cara? Verdade, a gente pode, sei lá, fazer dupla Eu e o Raul contra vocês dois Você e seu amigo Ou eu e você contra o Raul e mais um cara aí Entendeu? A gente decide Isso mesmo Mas só se vocês quiserem, mano Deixa aí O seu... direitinho no seu nome aí E aí a gente chama Beleza, falou bonito Bom, enfim, chega de enrola A gente vai pra partida Mano, de novo, Motor Vamos pra partida E eu já volto com vocês Então 3, 2, 1 Foi Ai, errei o bagulho Mas meu turbo não tá certo, velho Ah, esse é o mapa que quer essa roupinha Mano, a roda do carro tá certa Mas por que meu turbo tá vermelho? Eu tinha que fosse uma massa roxa Ai Ah, mentira Ai, Matheus, vai totar na bunda não, velho Ih, sai fora Ai, que burro Dá zero pra ele Eu falei que eu não sei fazer aéreo Eu tento fazer aéreo Eu faço cagada Vai, filho, dá pra outra aí Pô, pelo menos agora eu não tô comendo pipoca, né, velho Galera, como eu falei pra vocês Eu, Matheus, já tentou gravar esse vídeo Mas infelizmente o ódio dele ficou ruim E se você quiser saber quem ganhou A gente jogou umas 4 partidas E eu perdi as 4 E eu acho que 3, 2 ou 3 O Matheus me deu uma goleada Verdade Fiquei muito chateado nesse dia E eu fiquei muito feliz Ficou Ai Então a chance de eu tomar outra goleada é das grandes Ai 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 Quase que eu faço contra Ah, velho, o que você fez, velho? Não vi o que aconteceu, velho Olha ele Tá fazendo mal Ah, velho, falei Bicho, só tá me enganando por causa que ele tá dando total, viu? Com o que? Tá me dando total, viu? Tá batendo no meu carro, viu? Você é covardia Ixi Tá bom, eu vou batendo A gente fala que é muito ruim, velho Ah, velho Ah, velho Desculpa, gente Desculpa, eu não sou bom em x1 Desculpa, tá? Também não sou, gente Mas, a gente fala um negócio pra você É que o Raul tá meio nervoso Mas ele é bom, velho De verdade, né? Em dupla eu sou bom, galera Em dupla eu sou bom Eu acho que vocês até já viram Algumas partilhas deu em dupla Mas é x1, velho É, ele não é bom Eu também não sou muito bom, galera Eu acho que eu só trouxe uma partida de x1 Foi quando eu abri Eu fiz o primeiro vídeo de abrindo caixas aqui no canal E mó saudade de fazer esse vídeo Mas eu não faço porque eles tiraram as caixas E colocaram essas plantas aí no lugar, velho Que eu acho que foi a pior coisa que eles fizeram Tirei Cara, essa rampinha é muito chata, velho É muito chato Agora eu tô entendendo porque você tinha achado esse mapa o pior Ai, caça, mano Mano, você voou muito fácil aqui, velho Você voou muito fácil aqui Ai, não foi Aqui Ai Ó, olha a pressão, hein, Raul Ah, mentira Nossa senhora Eu não nem vou dar a minha desculpa Ó, já tá cantando Vitor Já tá doido Ó, sai Mano, que saca essa rampa, velho Uh, bati Foi Ai, que ódio E desculpa se a gente não falar muito, tá, gente Perdão É, tá meio concentrado aqui É Tá Ai Ô, mas fala aí Ah, velho Eu tô te fazendo essa jogada e vim pro tempo Ô, mas fala aí O povo lá que cês jogou aquele dia Eles são bons, mano No Fort Do quê? Que que cê tá falando, cara Lembra o Theo e o Marion Ah, lembro Eles são bons no Fortnite São São mesmo? Ah, quer dizer, o Marion é bom só de Sniper Mas de resto ele é um erro Ah, não, mentira Mas graças a gente tá jogando o Fortnite Rocket League e o Matheus no nada Fala de Fortnite Ah, mano Só pra saber Fiquei curioso Ah, não Não, não Bom, pelo menos não vou tomar goleada Nesse vídeo Nossa, de quanto De quanto que cê me deu de goleada Naquele vídeo lá que a gente gravou Cara, eu acho que foi 4x1 Um foi 4x1 Ai E o outro foi 5 ou alguma coisa 5x2 eu acho 5x2 eu acho 5x2 ou 3 eu acho Ai, caraca Ai Olha, Raul Ah, como que eu não peguei aquele turbo? A velocidade A velocidade E gol Sai, macho Quem é que eu vou fazer gol? Mete o like Mete o dedo no like Nem deu tempo Ah, tu me atrapalhou, velho Cê tá me enganando porque cê fica me enganando total na bunda, velho Saco Nem deu tempo pra falar Olha isso Olha que sujo, velho Olha a risada de ir Ah, não Oh, não, não Você é o bichão, minha, velho Ah, não Você para de roubar Ah, tá Muito Muito Não Você tentou ganhar ponto com isso? Oi? Você queria fazer uma mitada no vídeo ou você só queria ponto de defesa aí? Não, eu queria mitar mesmo Mas não deu certo Ah, filho Mano, essa roupa é muito chata, velho Cê voa Ah, não Perdi o que fez a bola Mano, essa roupa é muito chata, velho Nem vou nela Usei pra mim Ah, é que eu tomei Ah, não Não, 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 não Ah, que bom Mano, tem como a gente escolher Tem como a gente escolher o mapa que a gente faz o x Tem, tem, tem Ah, não, mentira, filho da mãe Cê achou que eu ia fazer pra cima? Aham, olha ali, ó Tapeei o bobo na casca do ovo Ah, tá tentando voar Parece passarinho também, tentando voar Estartejif do Rico Isso aí, será que é coisa errada de se falar? Ah, não Que que é errado? Errooo Ah, velho, não, não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso Que bom, que bom Fez isso sim Ah, não, eu até... Não preciso Nossa, nem no gol acabou Que bom, mano Ou quem acha que eu vou ganhar Se inscreve no canal Mano, que que meu carro decidiu fazer na vida dele, olha isso Jagger do céu, o que 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 você tá fazendo da sua vida, velho? Ah, é Ah, velho, eu tinha... Eu tinha colocado o analógico pra trás, velho Vou mostrar pra você, ó Vai, vamos Vamos pra outra, pelo amor de Deus Mano, nunca joguei nesse mapa Eu também não sei, eu também não sei, eu também não sei Mano, eu vou fazer com o contra aqui, certeza Cadê o gol, velho? Eu não sei onde que é o gol, ali Ah, aquele ali é o meu, mano Onde? Ai, ai, ai Mano Esse aqui é o meu, esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Pera, esse aqui que é o seu? Não sei Mano É Nunca joguei nesse mapa Pera, gente Mano Ó, a gente tá meio louco Quem que vocês acham que você vai ganhar? Ah, tá, já entendi, já entendi, já entendi Eu acho que esse gol aqui é seu Eu tenho que fazer o gol aqui, desse lado Deus do céu, mas que campinho é esse, velho? Ô, gente, quem que você acha que vai ganhar? Se acha que o Raul vai ganhar... Eu nem sabia que tinha esse mapa Posso falar? Pode Quem acha que o Raul vai ganhar? Quero Quem acha que o Raul vai ganhar? E coloca aí nos comentários Vai tomar de rezinha, Matheus? Matheus vai tomar de rego, velho? Olha que música bacana que toca aqui Nossa, sério não, velho? Ô, gente, eu tô meio desnoiteado, velho Desnoiteado? Nossa, velho, eu nunca joguei nesse mapa Desnoiteado? Eu nunca joguei nesse mapa aqui Eu já? Eu joguei, mas faz tempo Faz tempo Eu nem sabia que esse mapa aqui existia Mano, é foda que eu tô... Sei lá, não tô sabendo as coisas, velho Nossa Eita, filho, tem entrada aqui também? Tem Mano, eu nem sei pra onde eu tô chutando Só precisa ter uma noção Não, 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 não Ai, quase Vai acelerar essa carroça, Raul Vai, vai, vai Sai daqui, Matheus Sai daqui Peguei? Peguei também? Mano, esse mapa é louco, de verdade, não Ai, meu Deus O Raul voando E o Matheus perdendo a bola Não Agora fechou Ai, velho, o turbo acabou, velho Muito obrigado, turbo Agora toma e gol Toma e gol Não, 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 não Ai, que muro Dá zero pra ele Ai, que muro Ai, Camilo O que aconteceu com a câmera? Nossa, deu um Deu um ruim na câmera aqui do jogo, velho Como assim? Mano Minha câmera tá Minha câmera tá ruim, velho Mano, o que aconteceu com a minha câmera, velho? Aperta triângulo Eu apertei, mas Tá bugado Bugou pra mim Não, Ju Você vai ver na gravação lá Você vai ver Peraí, vou esperar, então Vai, a gente Agora, agora, agora voltou Vai, vai Ah, se da mãe, velho Não, sério Ah, velho Ô, gente, depois Depois eu vou ver, hein Pra ver se o Raul não tá me trollando Gente, lá na frente Ah Chapeuzinho 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 Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Ah, velho Que câmera do caramba, viu Tu prendeu agora por causa daquela droga de câmera Ah, é sim Velho Só estaria na diferença de um gol, velho Se eu não fosse que eu abdita na câmera Cheguei Bati Ah, não Não Ah, não Ah, não Sabe, mas a pera tá vermelha, já De tanto tempo que eu tô dando Foda que o meu braço também, velho Braço? É Por quê? Porque eu tô apoiando aqui forte, velho Ah, você tá Apoiando aqui na cadeira Ah Foda que o meu pé também tá doendo Quer dizer, é Minha roda tá doendo De tanto fazer gol em você A roda aí tá doendo? De tanto fazer gol em você, pô Era essa roda aí Do cá Ah, não Ah, velho Eu não, você que gosta do Vitão Ai, caçamba Viu, galera? Ele ficou quieto Ah, não Ah, consegui tá pra fazer esse gol, velho Nossa, velho Que fit bacana isso aqui Nem tem a torcida aqui Foda que minha câmera deu ruim também, Raul Ai, tá vendo? Só que não, deu ruim não Ah, é Senão você ia ver que eu não tava trolando Nossa, minha mão suou agora Você tá de jogger também, né? Tô Ai, não, 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 não Não tô ganhando isso aqui Isso é Ah, não Ai, não vou, não vou, não vou Foi Sacanagem Ah, velho, tu até que é bom no X1 Nossa, obrigado Ué, onde você tá? Achou É agora, rapaz É agora Deixa eu ver se aqui Ele tá lá na frente Matheus, tá confuso Não tô nada, mano Ah Oi Meu carro foi errado Tá vendo, né, gente? Aqui não tem Dó Dó Thor Ha Dó Eu entendi, Thor Você falou Dó Não, Dó Não Dó Aqui, ó Um chapéuzinho na Raul, gente Quer ver? Hum, meu Ai, vai, Raul Vira essa bundega de carro Ah, velho, de novo Ah, não Não Oi Que é isso? Ah, velho, que ódio, velho Odeio fazer X1 assim, velho Ah, esse daí tá difícil, não Ó Oh, mas esse mapa é difícil, velho Vou ter que concordar É difícil, velho Tá difícil, não Ah, mas não tá sendo tão difícil Se acostumar com ele Não, já acostumei, mas sei lá Ah, eu não, velho Primeira vez que eu jogo aqui Ai Ah, não Ai Entra Ah, não, velho É, rapaz, quer entrar aí? Eu não, velho Ah, acabou Foram as duas Perdi as duas Ei, bro Bom, galera Bom, o resultado foi Que o Matheus ganhou as duas partidas Mas vamos concordar, vai Foi uma bela disputa, vai A primeira o Matheus ganhou Eu consegui empatar Mas ele ganhou de um gol Por conta Por conta do meu carro, velho Bom, aí nessa Foi uma partida E eu juro, velho Não sabia que existia esse mapa Nem sei que mapa é aquele, velho Nunca joguei nesse mapa Ô, aquele mapa Eu vou ter que confessar Nossa senhora É difícil mesmo, gente Vocês viram que a gente Vocês já jogaram isso daí, né? Vai, fala Mano, vocês viram que começou Eu nem fazia a menor ideia De que era o gol Nossa É, foi estranho mesmo, velho Nossa, agora que eu levei Que eu podia ter entrado Por dentro do meu gol Pra poder tirar a bola Em vez de eu seguir fazendo Aqueles 90 graus Podia ter dado a volta, mano É, realmente Podia ter dado só um 360 É Ô, mas De verdade, gente Se vocês Fala o time que vocês torcem, hein, velho Porque Seria mal massa, imagina A gente fazer tipo um Um 2v2 Tipo assim Tipo assim, um Bupa Aí vai vir um cara Ô, gente Eu vou falar Não sei se vocês sabem Mas eu torço pro São Paulo E o Matheus Vocês já sabem Que ele é Flamenguista Aí tipo Imagina Imagina se a gente fizer 2x2 Aí Eu 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 E mais um cara Que é São Paulino Contra você E mais outro Que é Flamenguista Imagina Isso Seria massa, gente Imagina Seria Brabo Isso é a bica Mas pra isso Você tem que deixar Nos comentários Qual é o seu time E o seu nick Pra eu poder te adicionar Beleza Né, Matheus É Isso mesmo E não pode esquecer De que também Deixar o like E compartilhar, gente Pelo amor de Deus Ah, rapaz Dessa vez A gente nem vai colocar Meta, né, Raul Não, não Precisa de meta Não Vocês são foda mesmo Galera Antes de despedir Eu queria agradecer Pelo apoio que vocês deram No vídeo que a gente Vacilou, né, Matheus A gente tomou uma Uma baita porra No meu assento Vocês deram bastante like A gente viu que vocês gostaram E a gente espera É Como pode dizer Continuando, né Continuando com o nosso trabalho Aqui, né É Isso Bom, enfim, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo E até logo Valeu, Matheus Obrigado Falou Eu que te agradeço, velho Me chama mais pra Outras partidas E é nóis Fomos Fomos Tchau Tchau